Música Olha, eu disse agora há pouco, eu falava dessas enchentes, das cheias que assolam o nosso Estado, não é? Da, 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 do esforço das prefeituras, o esforço do governo do Estado, governador de Alviana, em minimizar os efeitos, os prejuízos causados pela alagação. Muito bem, agora o que se pergunta, o que é que a bancada federal pode fazer? O que é que pode ser feito? Música E nada mais justo que eu conversar agora com o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores, ele que é vice-presidente do Senado, para saber como está essa situação, como estão acontecendo as negociações em Brasília, senador Jorge Viana, para que recursos possam vir para o nosso Estado, a fim de diminuir o sofrimento dessas famílias. Boa tarde, senador Jorge Viana. Boa tarde, Edvaldo. Um abraço a você e a todos que estão nos vendo no Gazeta Alerta. E você que é um lutador para que a gente socorra quem precisa de socorro. Essa situação é dramática, é inacreditável, o tamanho do prejuízo que a população de Brasileia, de Chapuri, até de Rio Branco hoje vive. Mas o caso de Brasileia choca todo mundo. Lá é a cidade onde meu pai nasceu, meu pai que tem 86 anos, fala, meu filho nunca teve nada parecido e nunca teve mesmo. E numa hora dessa ninguém pode tirar proveito, ninguém pode querer vir com vaidades, mas todo mundo pode ajudar. E como você bem disse, o governador Tião Viana está fazendo o que pode, os prefeitos, muita gente ajudando. E nós da bancada federal temos obrigação de ajudar. Não dá para ficar de braços cruzados. Ontem, e eu tive o privilégio de marcar essa reunião, nós marcamos uma reunião com o ministro da Integração Nacional, que é onde fica a Defesa Civil Nacional, e é lá que tem o dinheiro para ajudar as prefeituras, o governo do Estado, toda vez que tem alagação. Ou seja, se a gente quer ter um apoio financeiro, material, para a população que está sofrendo, tem que ser no Ministério da Integração com o ministro Gilberto Occhi. E foi toda a bancada, o senador Gladys, o senador Peter Kahn, os deputados federais, tinham uma comitiva de deputados estaduais e de prefeitos. Fizemos a reunião ontem, e aí eu estou te dando aqui em primeira mão. O, lamentavelmente, ainda não chegou no Ministério, até ontem não tinha chegado, mas nós deixamos uma comissão trabalhando nisso, o pedido, o plano de trabalho com o pedido da liberação de recursos para os municípios, especialmente para Brasileia, Cisbrasil, Chapuri, né, só o de Rio Branco que estava, porque é um município que tem mais estrutura. Então, se não chega o pedido, não vai liberar dos recursos, mas está garantido o apoio para a população na parte do socorro, que é o primeiro que tem que ser feito. Agora, o ministro está indo agora, sexta-feira, eu estou indo junto com ele, eu penso que alguns colegas senadores, deputados federais também, mas vamos levar o ministro, que é o responsável pelo governo, no governo federal, pelo apoio para quem é vítima de desastre natural, de enchentes, como a que a gente está vivendo, para que ele veja o drama de Brasileia, veja o drama em Chapuri, em Assis Brasil, em Rio Branco. Então, vamos passar a sexta-feira aí com ele, para que quando chegue o pedido do prefeito aqui, não fique ninguém achando que dá para esperar. Não dá para esperar, a população teve uma destruição incalculável. Senador Jorge Viana, é o ministro da Integração, Gilberto Oc, ele chega sexta-feira, muito bem, e o senhor, é claro, vem junto com ele. Eu tomara, e espero que depois dessas reuniões, que os senhores parlamentares tiveram com ele em Brasília, a maleta dele traga algum recurso para auxiliar, para auxiliar os prefeitos e auxiliar o prefeito aqui da capital. Agora, é como o senhor disse, é importante que, apesar do decreto de calamidade pública, o plano, o planejamento de gasto... O plano de trabalho, exato. O plano de trabalho seja enviado para Brasília, não é, senador? Então, esse é o único problema. Se chegou hoje, se chegar hoje, da Prefeitura de Brasileia, a Brasileia está sem comunicação, sem internet, sem computador, sem nada, sem rádio, sem telefone. O de Chapuri, de Brasileia, não adianta decreto de situação de emergência. Aliás, a lei mudou, os prefeitos não sabem ainda, mas não é mais necessário decretar situação de emergência, nem de calamidade pública, para pedir ajuda. Porque os fatos, os fatos se impõem. Se alagou de noite, de manhã, imagina, fazer o decreto para depois publicar no diário oficial, e ele já morreu, gente. Então, tem que vir, é o pedido, e aí eu espero que hoje já tenha chegado aqui, o pedido de ajuda emergencial. Se é 500 mil para Brasileia, 300 mil para outro município, 500 mil para Rio Branco, na hora que chegar, eu garanto que nós vamos chegar com o ministro aí, sexta-feira, ele vai dizer, o dinheiro vai estar na conta em um dia, dois dias, três dias, para poder socorrer a população. Eu garanto que a bancada federal, todo mundo está unido nisso, não está ninguém querendo tirar proveito, porque é um sofrimento enorme. Eu acho que o ministro vai aí para chegar com a palavra final e ajudar o governador, porque fica tudo nas costas do governo do Estado, do governador Tião Viana, e claro, das prefeituras. Ô governador, o senhor está sendo assistido agora, em Brasileia e Heptaciolândia, e o senhor está levando essas boas novas, essas notícias, não é? Essa notícia dando conta da vida do ministro, e que, estando tão logo chegue, o plano de gasto, o plano de trabalho. Exatamente. Em Brasília, o dinheiro é liberado, a grana é liberada. É, agora, o cuidado que tem que ter, porque também não dá para administrador público chegar lá e dizer, bem, alagou, agora eu vou pedir não sei quantas mil casos e tal. O dinheiro agora é o dinheiro da emergência. Tem gente que está precisando de colchão, tem gente que está precisando de comer, garantir o sustento da sua família. É o dinheiro para isso, é para assistência, de socorro que faz. Depois, obviamente, que a gente vai ter o que se chama, na lei de defesa civil, a reconstrução. Que aí, não tem dinheiro que chegue. Uma cidade igual a Brasileira vai ter que ser reconstruída. A vida das pessoas vai ter que ser reconstruída, porque os prejuízos são incalculáveis. Então, além da solidariedade, eu acho que a gente, que está aqui, eu como senador, vice-presidente do Senado, meus colegas, nós estamos com esse propósito. Cobrar do governo federal que chegue com ação concreta, ajudando o governador Tião Viana, os prefeitos, especialmente, que essa ajuda chegue até a população. Governador Jorge Viana, muito obrigado por nos atender. Eu sei que o senhor está na sessão aí no Senado, está na sessão, cumprindo com sua obrigação, de administrar a sessão, de conduzir a sessão. Muito obrigado. E, é claro, sexta-feira o ministro da Integração, Gilberto Oc, está aqui. É esperar, vamos orar, vamos rezar e pedir a São Pedro que essas águas baixem também, homem. Tá bom? É verdade, tá bom, e nós vamos levar também o responsável pela Defesa Civil Nacional, para que não tenha o disse-me-disse. Chega aí com a palavra final, decidindo ajudar a população do Acre. E parabéns a você aí, do Gazeta Alerta, como você faz, do Gazeta Alerta, pelo trabalho que você faz, cobrando as autoridades, sendo solidária com a população. Muito obrigado, Edvaldo. Obrigado, senador. Boa tarde para o senhor, bom trabalho, hein? Obrigado. Muito bem. Senador Jorge Viana, direto de Brasília. Sexta-feira, chega o ministro da Integração, Gilberto Oc. Junto com ele, vem o homem da Defesa Civil. Vem a Defesa Civil. Agora, pelo amor de Deus, prefeitos, onde que estão as cidades inundadas? Mandem o plano de gasto para Brasília, para que a grana possa vir, para que o dinheiro possa vir. Tá bom? Tá bom? Vocês que me acompanham no interior, aí em Epitácio, Holândia, em Brasileia, situação gravíssima, dramática. Dramática. Eu chamo o que agora, produção? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.